Por mais frio e calculista que o Obito fosse, até mesmo ele já se entregou à emoção em um determinado momento da trama. Já sabe que momento foi esse? Então bora relembrar essa cena. Fala aí, Supremos! Gustavinho na área! Galera, revê Naruto Shippuden permite que a gente possa perceber alguns detalhes que talvez tenham passado batidos pela gente na primeira vez que a gente assistiu a série. Afinal de contas, a obra é muito complexa e possui muitos pequenos detalhes. Mas nesse vídeo aqui, eu quero focar em um momento específico. Quando o Toby quase, mas quase mesmo, entregou a sua verdadeira identidade. A cena em questão acontece depois que o Três Caldas foi capturado pelo Deidara e pelo Toby. Depois de todo o trabalho para capturar a besta de cauda, o Deidara agora voa em uma de suas criações, arrastando a criatura pela água, enquanto o Toby encontra-se em cima da barriga do Três Caldas. Nesse momento, o Deidara recomenda ao Toby que ele não baixe a guarda. Afinal de contas, aquela ainda era uma besta de cauda e ela era extremamente poderosa, mesmo que estivesse enfraquecida por não possuir um Jinchurik. E é exatamente nesse momento que o Toby dá aquela travada. Talvez você não tenha reparado nisso na época, mas essa travada aconteceu porque o Toby, ou melhor, o Obito, lembrou da Rin, a antiga Jinchurik do Três Caldas. Quando ele pensou nisso, ele lembrou de todo o trauma envolvendo o Kakashi e o assassinato da Rin, em como ele não pôde fazer nada para impedir o destino da sua amada. Foi justamente esse acontecimento, essa lembrança e o seu sentimento de impotência frente àquela situação que fizeram com que o Obito se tornasse uma pessoa tão amarga a ponto de querer vingança e o fim do mundo ninja. Era praticamente impossível, por mais frio que ele fosse, que ele acabasse deixando aquela situação passar, aquele comentário do Deidara passar, sem ter qualquer tipo de reação, sem esboçar uma reação. E é claro que o Deidara percebeu aquela reação, ele percebeu que o Toby ficou quieto. E foi justamente nessa hora que o Obito, para escapar daquela situação, para escapar daquele constrangimento, fingiu estar dormindo. Afinal de contas, o Deidara jamais desconfiaria das atitudes bobas do personagem. Galera, no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre um dos personagens que eu mais odeio, não só de Naruto, mas de toda a história dos animes. Então, nesse aqui, eu quis falar sobre um dos personagens que eu mais amo de toda a história de Naruto e também de toda a história dos animes, que é o Obito. Cara, o Obito tem uma história maravilhosa. Ele talvez, inclusive, seja o personagem mais complexo de toda a história de Naruto. Ele passa de um cara bobão, que procura aprovação no colega de equipe, para um cara extremamente vingativo, cancoroso, procurando destruir tudo e todo mundo que fez mal para ele, que acabou com o sonho dele de ficar com a mulher que ele amava, para um cara que buscou a redenção no final das contas, entendendo que o que ele tinha feito era banal, era uma coisa absurda. E essa evolução dele, essas várias faces que ele assumiu ao longo da história, cara, me deixam muito encantado. Eu adoro o Obito. Eu acho o Obito um personagem maravilhoso. Então, assim, eu quis trazer essa versão, essa história dele, porque, cara, me pega demais, entendeu? Me pega demais que mesmo que ele friu do jeito que ele era, fingiu não ser uma pessoa que ele não era, tudo para cumprir um plano gigantesco. Ele ainda teve sentimentos, ele conseguiu lembrar, ele foi tocado pelo que fez ele se tornar o que ele se tornou. Então, essa cena em especial me pega demais, né? Ela é, para mim, pesadíssima. Ela parece banal, mas uma vez que a gente percebe isso, ela fica muito pesada. Bom, essa é a minha visão, né? Essa é a minha opinião sobre essa cena. Eu quero saber a sua. Você já tinha reparado nela? Você já tinha percebido esse detalhe? Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as novidades sobre o Supremo da Massa. Valeu? Então, por hoje é isso. Eu agradeço demais pela sua companhia. Eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri